O homem de nome Nilvan, conhecido como Lampião, teria entrado na área para furtar. No início da madrugada, foi surpreendido por cães usados para tomar conta da propriedade e dos materiais. Os cães da raça Rottweiler o perseguiram e depois o mataram. O corpo foi encontrado aos fundos deste galpão, que serve para guardar materiais de construção. Ele, antes de morrer, segundo informações da polícia, ainda teve uma luta com os animais, mas, devido à gravidade das lesões, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer ainda no local. Bem, a princípio a gente achava que se tratasse de um crime de homicídio. No entanto, ao chegar no local e ao examinarmos o corpo, nós percebemos que, de imediato, nós identificamos o cidadão. Trata-se do elemento conhecido por Lampião, enquanto que o verdadeiro nome dele é Nilvan. Esse rapaz, desde quando menor, que ele vem praticando furtos, inclusive ele é dependente químico, né, é usuário de crack e ele vem praticando vários furtos aqui nessas mediações. E hoje ele teve o desprazer de entrar aí nesse depósito e o depósito está sendo preservado por três cães, né, dois da raça Rottweiler e um, salvo engano, pastor alemão. Então, o corpo dele apresenta várias perfurações semelhantes a dentadas de cachorro. Não descartamos a possibilidade dele que tenha levado algum tiro ou alguma facada, porque o corpo dele está todo dilacerado. O corpo dele foi encaminhado aí agora para o EML, para exame, né. Agora, o médico legista é que vai constatar o verdadeiro motivo da morte desse cidadão. A princípio, parece que ele foi vítima dos cachorros. Era usuário de drogas, velho? É, ele já foi preso por diversas vezes, inclusive já teve preso, apreendido no CIA, quando menor. E já, recentemente, ele tinha sido esfaqueado, porque ele praticou um furto aí contra uma pessoa, né, parece um senhor de idade e os filhos, parentes dessa pessoa, tinham dado umas facadas nele. Na verdade, infelizmente, esse cidadão, ele não teve muita perspectiva de vida. Muito cedo, o vereador, no crime e no mundo das drogas. Então, infelizmente, teve esse final trágico aí, que foi morto aí, quando foi tentar praticar um furto. Pelos sinais que nós observamos no local, ele teve uma luta intensa com os cães, na expectativa de sobreviver ao ataque dos animais. É, possivelmente, ele já entrou drogado aí, nesse local, né. Então, na verdade, ele não tinha condição de se defender, né. Porque toda vez que a gente deparava com o Nilvan, ele estava totalmente drogado. Então, eu acredito que ele teve, sim, ele travou uma luta, né, contra esses cachorros, mais três cachorros e muito bem criados, que são esses cachorros. E você pode ver que são cachorros de porte grande. Então, eu acho que ele não teve muita condição de defesa, não. Até mesmo pelo estado que ele se encontrava. A roupa dele estava toda rasgada, a cabeça deles atacaram mais a região da cabeça. Então, eu acredito que ele não perdurou muito tempo, não. Ele foi agredido também na região do pescoço. Então, eu acredito que ele teve morte instantânea.